Bom, a Câmara Federal hoje, a bancada Federal hoje, só tem homens, só deputados, e agora teve essa mudança. São três mulheres, entre elas a ex-governadora Rosiana Sarney, que tem uma experiência que não precisa listar nem mencionar, temos a deputada eleita Detinha, são linhas diferentes, são gerações diferentes, você pretende dialogar com elas, ter ali também um relacionamento político, de parceria? Com certeza, eu pretendo dialogar com todos os outros 17 deputados, até porque a nossa votação vai ser em prol da população maranhense, tudo que nós iremos votar, os projetos de leis, vai beneficiar o Brasil e o Maranhão, então nós precisamos trabalhar em conjunto. Como eu já disse, não se faz política sozinho, Rosiana tem experiência, Detinha tem experiência, já tiveram mandatos, a Amanda nunca teve um mandato, mas eu estou aqui para mostrar que mesmo assim eu tenho muita capacidade, muita responsabilidade, tanto que fiz um belo trabalho na cidade de Caxias como secretária de governo, e vai ser com esse diálogo entre elas e a Amanda, assim como entre a Amanda e os outros deputados também homens, porque essa participação, esse diálogo vai beneficiar o nosso povo, e é isso que eu quero. Eu quero que o Maranhão se sinta cada vez mais representado na Câmara.